Estamos de volta meus amigos pra mais um videozinho aqui no canal A Niantic divulgou os lendários do mês de outubro E no vídeo de hoje eu vou trazer os melhores Pokémon lendário pra você focar no mês de outubro E olha só quem tá de volta, que delícia senhoras e senhores Giratina está voltando com tudo e ela é uma dos melhores Pokémon fantasma do jogo E eu vou te mostrar aqui os melhores ataques, melhores IVs e todos os lendários do mês de outubro Então aperte Start aqui embaixo no botão de like e vem comigo E é claro meus queridos que eu não deixaria de deixar uma imagem linda maravilhosa da Giratina aqui no layout E agora eu vou te mostrar os Pokémon das Raids lendárias de outubro, tá? O Ivelton já entrou na verdade no dia 27 de setembro e vai até o dia 8 de outubro Sempre começando às 10 horas da manhã do dia 27 e terminando às 10 horas da manhã do dia 8, tá? Todos os lendários aqui são dessa forma, beleza? O próximo lendário aí rapaziada é o Xernias O outro lendário da região de Kalos com o Shine liberado no jogo, assim como o Ivelton Ele vai do dia 8 de outubro até 20 de outubro, nosso querido Xernias, tá? Giratina alterada, forma alterada, entra no dia 20 de outubro e vai até o dia 27 de outubro Já a Giratina Origem entra no dia 27 de outubro e encerra sua participação no dia 8 de novembro Todos os Pokémon lendários dessa lista de outubro tem a possibilidade de vir brilhante Então boa sorte pra você pegar os Shines Agora eu vou te mostrar os melhores pro PVP e PVE também Porque esse mês, meu amigo Que mês! Que mês, senhoras e senhores Vamos lá, vamos pro começo aqui do PVP, tá? A Ivelton é um dos melhores Pokémon aí pra Master League Com rosnado, pulso sombrio e explosão focalizada, tá? Pode farmar bastante a Ivelton aí que ele vai ficar até dia 8 de outubro, né? Dá pra dar tempo aí de farmar bastante, tá? O seu irmão de geração aí, no caso o Xernias Depois da última atualização de golpes que a Niantic fez no jogo Tornou ele um Pokémon muito essencial pra Master League aí Com pancada, corpo a corpo e explosão lunar Lembrando que pancada foi bufada Então é por isso que o Xernias aparece nessa lista aqui de PVP pra Master League Que ele virou um monstrinho, beleza? Esse aqui é o Shiny do Xernias aí É um pouquinho mais claro Fica um azul um pouco mais claro, não é mesmo? Outro Pokémon bastante interessante Dessa vez pra Ultra Liga, pessoal É a Giratina Forma Alterada Ela é muito boa com garra sombria Garra de dragão e furtividade das sombras, tá? Lembrando que esse IV aqui pra Ultra Liga Você não vai conseguir nas raids Já que o mínimo de IV que você consegue nas raids É 10, 10, 10 O ataque 1 é apenas com troca com seus amigos Na amizade nível 1 no máximo, tá? Se você conseguir pegar um 2, alguma coisa Com seu amigo de amizade 2 Já tá valendo a pena Pode fazer pra Ultra Liga, tá? Só que a Giratina Alterada também é muito boa na Master League aí Só que os golpes mudam, né? Na Master League você vai rodar ela com garra sombria Garra de dragão e poder ancestral Lembrando que pra Master Liga O melhor IV é o 100% indiscutivelmente Mas um 98 tá valendo a pena também, tá? Já a sua outra forma aí A forma origem É muito boa na Ultra Liga também Com esse IV aqui Que você vai precisar trocar também, né? Já os golpes são garra sombria Pulso do dragão E bola sombria Na Master Liga ela é uma monstrinha também Uma das melhores pra você utilizar na Master Liga Com garra sombria Vento ominoso E bola sombria, tá? Só muda um ataque em cada Giratina Nas duas ligas aí Ultra e Master, tá? Tá pensando que acabou? Não acabou não Porque tem Pokémon bom demais Pra você bater em Raid nesse mês, tá? O Ivelton é um dos melhores atacantes Do tipo sombrio do jogo Com rosnado e pulso sombrio, tá? Já a nossa querida Giratina Forma origem aí É a segunda melhor atacante Do tipo fantasma do jogo Só perde pro Mega Genga E ela bate muito nas raids aí Com garra sombria E bola sombria Agora eu quero saber de você aí Meu querido e minha querida O que que você achou Dos lendários do mês de outubro? Eu particularmente amei Adoro a Giratina O Zernia sendo liberado O Shiny A Ivelton ainda fica Por um tempinho em outubro E muito, muito, muito bom Você aproveitar ao máximo Essas raids aí Porque eles são Pokémons Extremamente metagame aí Tanto do PVP Quanto do PVE Que eu mostrei aqui pra você Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever Aqui embaixo E ativar o sininho de notificação Pra receber mais dicas, ó Sensacionais como essa aqui Eu vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo Live Gameplay E até mais E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho